Olá, meus amigos! Toda vez que eu estiver sentado aqui neste local para conversar com vocês, eu terei um atleta homenageado, um atleta diferente homenageado aqui nesse cantinho. No caso, o primeiro atleta homenageado é o Mr. Dorian Yates. Por que o Mr. Dorian Yates é o primeiro? Porque, além de ser meu amigo, está escrito aqui, ó. To my brother from Brazil. Ele aí escreve obrigado. Em português, né? Foi o atleta que mais me influenciou na carreira profissional, na visualização e na composição do nosso método de trabalho, que é o MIT RX, RG de prescrição. Perfeito. O primeiro homenageado, Mr. Dorian Yates. Ok, meus amigos, hoje eu estarei conversando com vocês a respeito da carga dos exercícios que nós normalmente utilizamos e eu mostro em vídeos para vocês ao longo das postagens que eu faço de atletas utilizando cargas extraordinárias em seus treinamentos. Normalmente, eu demonstro atletas do meu conhecimento, pessoas que eu já treinei ou com as quais eu já treinei e eu mesmo, quando mais jovem, treinando com cargas surpreendentes. Algumas pessoas acham que isto seria, entre aspas, uma influência ruim, porque estaria estimulando as pessoas a treinar com uma sobrecarga, além de suas capacidades. Mas, na minha cabeça ou na concepção de um grande número de amigos e seguidores, estas imagens são um estímulo para que você ultrapasse os seus próprios limites, ou limites anteriormente imaginados. Porque a nossa vida, como um todo, ela é feita de desafios. Se você não se desafia, você não consegue evoluir. Você estará sempre sentado em uma condição cômoda, fazendo com que toda a sua vida se torne uma verdadeira mesmice. Se você deseja escrever capítulos da sua vida, se você deseja que a sua vida seja um épico, pessoal, aquele que estimula e que emociona as pessoas, Então, você deve se desafiar. Quem se desafia no treino, poderá perfeitamente usar esta capacidade para se desafiar em outras faces do seu cotidiano. E torná-lo uma pessoa melhor. Quando eu mostro exercícios realizados com grande sobrecarga, convencionalmente menciono que os exercícios são realizados de forma adaptada para a capacidade daquele atleta que teve o tempo e a progressão suficiente para enfrentar aquele desafio. Nós nos desafiamos com progressividade e técnica, tanto que nós temos lesão zero. Então, eu particularmente, ao longo de 30 anos, treinando atletas altamente especializados e focados em títulos mundiais, apresentamos zero lesão. É lógico, se você é um atleta, você estará submetido à lesão também. Porém, a maior parte dos grandes atletas têm uma lesão ou outra ou estão curando uma lesão. Mas, se você treinar de forma desafiante, com técnica correta, com progressividade, isso envolve amplitude, controle do movimento, as possibilidades de você se lesionar serão sempre diminutas. E isso faz parte da nossa profissão. E não desestimular as pessoas, achando que apenas um treinamento torpe, um treinamento fraco, nada desafiante, vai modificar o seu corpo. As pessoas que acreditam no caminho mais fácil, chegam a acreditar que os resultados são conquistados apenas porque as pessoas usam meios espúrios para conseguir os seus resultados, como, por exemplo, a utilização de drogas. Mas, jamais observam o caminho percorrido por diversos atletas para chegarem ao nível de maestria que conseguem. Seja lá qual for a modalidade, em fisiculturismo, pelo fato do desenvolvimento físico ser completamente evidente aos olhos, as pessoas, normalmente, já enxergam com preconceito. Pré-conceito. Porque não sabem aquilo que realmente envolve um treinamento árduo e desafiante. Portanto, eu utilizo imagens fortes, às vezes, que é para estimular os senhores e não acovardá-los. Sempre mencionando ou mantendo em mente a questão da adaptação e da progressividade, bem como técnica correta da execução dos exercícios, a aplicação exata dos princípios de treinamento de Joe Weider. Se vocês guardarem esses entendimentos, poderão se desafiar com segurança para chegar à falha total da musculatura. o que você necessita antes de mais nada? Você necessita de técnica para chegar à falha da fase excêntrica. O cheating ou o trabalho roubado é uma metodologia, é uma forma. Agora, principalmente, o trabalho ajudado, o treino que você faz com o seu parceiro de treino ou sobre assessoria de um grande treinador. Agora, ninguém poderá ser um grande treinador ou um grande parceiro se não souber ajudar. Trabalho ajudado, como vocês observam nos vídeos que normalmente eu coloco para os senhores. Ah, ok. Como é que eu aprendo essas técnicas? No dia a dia, observando, sendo que o professor tem um curso online, técnica de ajuda nos exercícios da musculação. Conhecimento fundamental caso você queira treinar com segurança ou ser um grande treinador. Não deixe de observar e de aprender este conteúdo de fundamental importância para todos nós. Um forte abraço a todos. E se você segue o professor aí para o canal do YouTube, não deixe de compartilhar, seguir e dar o seu like, dar o seu joinha. Muito obrigado, meus amigos.